Peter, não faça isso! Medi! Mary Jane, eu vou buscar ajuda. Não, não faça isso. Eu não queria isso. Mas eu não tive escolha. Sempre temos escolha. Você teve quando matou meu tio. Minha filha estava morrendo. Eu estava sem grana. Desesperado. Eu disse ao seu tio que eu só queria o carro. O que é? Preciso do seu carro. Ele disse pra mim. Por que não abaixa esta arma e vai pra casa? Hoje eu entendo que ele só queria me ajudar. Aí eu vi meu parceiro fugindo com a grana. E a arma estava na minha mão. Entra logo! Eu sei que o que eu fiz pra você foi terrível. E eu passei muitas noites querendo poder desfazer aquilo. Eu não estou pedindo que me perdoe. Só quero que você compreenda. Eu fiz coisas terríveis também. Eu não escolhi ser isso. A única coisa que me resta agora é a filha da minha filha. Eu te perdoo. Oi, amigo. Como é que tá? Tá difícil. Você vai sair dessa. Não. Eu devia ter te magoado... dito aquelas coisas. Nada disso importa, Peter. Você é meu amigo. Melhor 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 amigo. Amém.